O tipo fogo é o tipo com os maiores multiplicadores de dano. O que acontece é que esse tipo é o que consegue ter o maior dano, porque tem a maior quantidade de multiplicadores de dano. Mas o que significa isso? Olha só. Multiplicador de dano é todo e qualquer coisa que pode aumentar ou diminuir o dano. Por exemplo, super efetivo é um dos multiplicadores mais comuns. Então, por que o tipo fogo? Ele é quem consegue usar a maior quantidade deles. Um exemplo, um pokémon do tipo fogo que consegue um boost das habilidades Blaze e Flash Fire, se ele atacar no sol contra um pokémon de gelo metal, gelo inseto ou inseto metal, que tem a habilidade Fluffy, depois dele ser afetado pelos golpes Magdição da Floresta e Tiro de Alcatrão, consegue um multiplicador de vezes 72 de dano. Isso quer dizer que um simples Ember com 40 de Base Power teria, na verdade, 2880. É absurdo, mas é isso mesmo.